Música Dentro desses dois espaços, que é a família Menezes, a casa da família Menezes e o terreiro da Fatiachante, foi onde eu descobri que o meu universo musical era dentro dos toques de tambor de mina, candomblé, cura, paião. E dentro da casa Fatiachante também se pontuava bumba meu boi, tambor de crioula, tambor de taboca. E essas práticas, vivências de todos os dias, eram tocando, cantando e compartilhando junto com essas pessoas tudo aquilo que eu aprendia. A parte do contexto familiar da minha mãe sempre foi, todos os dias da nossa infância, final de tarde, era sentar no banco do quintal de casa com meu tio com violão e cantava. Se cantava todos os santos dias, final de tarde, era isso. No pé da praça do L, que era no quintal de casa, um pé de amendoeira, a gente sentava lá e cantava. Era bolero, era boa, era quadrilha, eram diversas as canções. Eu nem imaginava que aquilo, essa vivência dentro do terreiro, era uma formação, era uma profissão que hoje em dia eu exerço, uma profissão de artista educador. Era um meio de sobreviver, de viver, viver dessa arte. Uma coisa que nos traz muita alegria, muita, muita gratidão aos deuses, aos ancestrais, por nos dar essa inspiração. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL